Música Como administrador público, o que o senhor acha sobre o SEBRAE na cidade de Viena, o Prolocal? O SEBRAE é um parceiro importante do município de Viena. Nós que vamos agora, em trabalho em conjunto, buscar qualificar e gerar novas oportunidades para os empreendedores municipais. Através de treinamentos, através de incentivos, o município de Viena, junto com o SEBRAE, com certeza vai fazer a diferença para o empresário de Viena. Isso. E como prefeito na cidade de Viena, qual a mensagem que o senhor deixa para todos que pretendem participar do Prolocal? Aqueles que quiserem ampliar o seu estabelecimento, aqueles que quiserem iniciar um novo projeto na sua vida, ou uma nova empresa, procurar a nossa equipe lá no SEAT. Lá nós temos todas as informações, nós temos o banco da gente que oferece recursos subsidiados, nós temos uma equipe que vai atendê-los e dar todas as informações para que você possa participar do Prolocal. Isso. Muito obrigado. Ângelo de Oliveira para o ivioje.com E aí Ângelo de Oliveira para o ivioje.com E aí Ângelo de Oliveira para o ivioje.com E aí Ângelo de Oliveira para o ivioje.com